Ai gente que emoção da minha vida, eu sabia que esse dia ia chegar, eu gente vou conhecer o rei Pelé Pois é, ele hoje vem aqui lançar um livro, vai contar sua história e mais, eu quero perguntar a ele se ele sabe que a Xuxa, nossa rainha, falou que ele tem um pé horroroso Ah Pelé, algum defeito né, você tinha que ter, vamos lá gente, vem comigo Olha o rei Pelé passando, Pelé, como vai? Você acha que vai ter algum jogador no mundo como você? Mas nunca, Dona Celeste e seu Dondinho já fecharam a fábrica Você acha que o Neymar tem capacidade Pelé? Claro, claro, foi um excelente jogador E o livro, 100%? É uma mensagem aí para a nova geração Gente, vocês viram só né, eu invadi o Pelé que estava chegando aqui e eu já metralei ele de perguntas Mas eu não consegui fazer a pergunta do pé, porque primeiro a gente vai amaciando, amaciando para chegar na pergunta definitiva Aí o que aconteceu? Chegou na porta, não deu para eu fazer Mas ele vai fazer uma palestra aqui e depois eu vou tentar perguntar essa tal pergunta Ai Jesus, acende a luz Eu tive a felicidade de estar presente quando o Ronaldinho ganhou, quando o Ronaldo ganhou, quando o Kaká ganhou, fiz a entrega E quando o Messi ganhou, na primeira vez, eu fiz a entrega lá na FIFA Eu gostaria muito de poder também fazer a entrega ao Neymar Na minha maneira de entender, não tem hoje no Brasil, no Brasil e na América Latina com certeza Alguns jogadores que estejam na forma, nesse patamar do Neymar Com habilidade, com o futebol dele Mas individualmente, sem dúvida nenhuma, no meu voto o Neymar vai bater Todo mundo ficou sabendo a fase da Xuxa, que foi mais uma amizade colorida, como a própria Xuxa falava Uma amizade colorida, mas todo mundo ficou falando Então, eu não tive e não tenho nenhum compromisso mais sério O dia que eu tiver e for casar ou assumir, não vai ser fácil esconder, né? Então, por enquanto, estou tranquilo Recentemente, uma apresentadora loira da TV Globo, que eu acho que você conhece Ela falou que o seu pé é a coisa mais feia que ela já viu na vida Queria saber por que você acha que ela falou isso, você concorda? Olha, eu estava viajando quando eu soube desse comentário Foi, parece, numa entrevista com o Neymar, não é? Eu não sei quem é essa apresentadora loira que você falou Eu não sei quem é Mas se ela se lembra do meu pé, que era feia, imagina do resto Bom, gente, olha, está impossível chegar até o Pelé Até porque a hora da imprensa foi a hora que todo mundo pegou o microfone e falaram Um por um, mas eu não consegui falar Mas os meus colegas jornalistas já perguntaram se ele usa o azulzinho Se ele namorou com a Xuxa E perguntaram até do pezão dele, se é bonito ou se não é Enfim, já me ajudaram E é isso aí, gente O Rei Pelé Falou Fui